FUSH 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 Era a pasqueta, juma juma Mix Era a pasqueta, juma juma Mix Era a pasqueta, ete chomas Dance, I dance Figa vou pro dance Figa vou pro baixa Faça baixa Faça baixa Faça baixa Faça dar RAPASTA 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 É a paz que tá choma, choma, menis É a paz que tá choma, choma, menis É a paz que tá 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 choma, menis Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto